Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E infelizmente, hoje terminamos nosso passeio pelo Chile, mas terminamos de uma maneira legal, temos uma nota alta, assim. Vamos falar um pouco de Vinha e Valparaíso, Vinha del Mar e Valparaíso. Cara, são duas cidades litorâneas fantásticas, lugares muito agradáveis, é, cara, praia. Pra quem gosta, por exemplo, Punta, ela é mais bucólica, a Punta é um pouquinho mais agitada, um pouquinho mais cara, né. Valparaíso tem um quê de Salvador, assim, mas, e Vinha é mais elegante, mais chique, tem muitos castelos em volta ali. E são duas cidades maravilhosas, se correm muito bem, principalmente frutos do mar. Foi legal, meus filhos que estão acostumados a comer o salmão e o côngrio chileno aqui, comer salmão e côngrio fresco. Principalmente côngrio, porque o salmão vem do sul do Chile, das águas mais geladas, o côngrio vem de Vinha del Mar ali. Então, cara, você que gosta de côngrio, pô, você que vai pra Caio Bar comer peixe fresco e pede côngrio, vai comer um fresco lá em Santiago, lá em Vinha, cara. Você vê a diferença. Nada contra, eu adoro côngrio. E ele chega fresco aqui, mas já um pouco judiado. O salmão continua um pouco judiado, mas melhora bastante lá de Santiago. Então, gente, hoje você tem, não só, você tem cassino ali, tem que aproveitar. Você tem a casa do Pablo Neruda, que é muito legal. Pra quem não sabe, o congresso chileno fica em Valparaíso, não fica em Santiago. E também algumas opções interessantes. Tem um shopping bem grande ali. Esse bobear é até maior que... Na verdade, são quatro shoppings que se juntaram ali em Vinha del Mar. E fizeram um shopping grande. Legal. Eu acho, sinceramente, muito volume, pouca... Muita quantidade e pouca qualidade ali. Mais ou menos nas mesmas lojas, não tem nada muito exclusivo. Não que não tenha coisa boa, tem coisa boa. Mas nada muito diferente que você vê, por exemplo, em Santiago. Algumas lojas boas de vinho e alguns restaurantes bons. Se come muito bem, novamente, peixe de frutos do mar. Não precisa de muito esforço ali, né? Só saber preparar certinho. Molho bacana. O legal, por exemplo, a gente comeu um pastel de frutos do mar maravilhoso. Nunca imaginei. Que é com raibas, que é um tipo de caranguejo. E locos, que é um marisco muito louco. Parece um milho desse tamanho, assim. Essa outra dica legal também de comer almejas, locos, machas, picorocos. Isso é tudo que você vai achar. Os melhores, fresco, que é difícil de achar, mas se você achar peça, o louco. Mas está aí, pessoal. A última dica dessa viagem. Vamos voltar, vamos ouvir mais dicas do futuro. Ali pertinho, para quem gosta, tem duas coisas também interessantes. Você tem o estádio Salsalito, histórico, da Copa de 62. O Brasil jogou a primeira fase ali. E alguns quilômetros ao sul, você tem um lugar chamado São Alfonso Del Mar, que tem a maior piscina do mundo. Eu não fui ainda, porque nunca fui no verão para lá. Mas diz que é muito legal. Inclusive, tem gente que veleja pela piscina. Isso aí, pessoal. Grande dica. Um grande abraço para vocês. Até a próxima viagem e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.